Opa galera, a gente estava no ar no nosso 4 em Campo e aí eu não pude registrar aqui para vocês a festa que aconteceu do nosso querido amigo Américo Pereira, amigo de muitos anos, desde 1995. Eu tenho o prazer de visitar o lar do clã dos Pereira, tanto ele, Dona Anunciada, Amériquinho, Dutu, Érica, toda a rapaziada lá em Seada dos Corais e também no prédio onde ele mora, lá na Vinda Boa Viagem. E ele foi contemplado com o título de grande benemérito. Só uma pessoa tinha esse título no Náutico, Ricardo Breno Ucacá, ex-presidente do Conselho Deliberativo. O Náutico passa a ter dois sócios gran beneméritos, o segundo passa a ser Américo Pereira. Uma homenagem extremamente justa. Américo, eu tive o prazer de trabalhar no Náutico por convite dele. E Américo se dedica ao clube independentemente de quem seja o presidente. Em todos esses anos, em todas as oportunidades, o Américo Pereira ajudou a todos os presidentes. Então, um título que demorou, demorou para acontecer, como falou o presidente Diógenes Braga em entrevista a gente na rádio CBN. Mas foi mais do que justo. O doutor Eduardo Araújo foi benemérito, virou mais um sócio benemérito. E grande benemérito o Cacá, o Ricardo Breno, presidente de honra do Conselho Deliberativo do Náutico. E agora, meu querido amigo e irmão, meritocracia pura. Américo Pereira, o novo grande benemérito do Náutico. Parabéns, Américo. Você merece.